É, então, só tem uma coisa aqui ó, que eu já peguei, que eu ia, ainda não vou concluir em nada, mas tá meio suspeito. Salve galera, como vocês já viram no título do vídeo aí, a gente vai analisar uma placa aqui, comprada no site da Terabyte, tá? É, eu não sei bem se é uma ASU, se é uma ASRock, novamente, valeu aí Kaique, o Kaique que fez essa compra pra mim, dessa vez eu passei o link pra ele e pedi pra ele comprar, porque eu tenho receio que, assim, não que eu seja tão conhecido, mas que o pessoal veja meu nome, já imagina que eu tô comprando pra fazer vídeo, né? Não sei, né? Não sei. Mas, assim, tá aqui, eu cobri todos os tipos de código que eu achei, eu nem sei se o Unbox faz isso, mas ele me trouxe hoje, eu falei, tá bom, vou gravar. Eu não lembro exatamente se é uma placa da ASRock ou da ASUS, mas o fato é que é uma RX 550. E, assim, a comunidade inteira que eu sigo, que eu conheço, que eu assisto de pessoas, falam que essa placa, tecnicamente é impossível achar ela nova, porque é uma placa que foi descontidulada, é uma placa de 2017, sabe? 2016, 2018, bastante antiga. Então, assim, não tem mais chip novos aí no mercado dessa placa. Aí, eu até falei, calma, é realmente, né? Aí eu fui e comprei. A placa tava em caminho já, aí eu conversando com o Sidney, não, já foi embora, não tá aqui, ele falou, cara, pode ser que o chip até talvez seja novo, mas de notebook, que foi o caso da RX 5500 da Pichal, né? Que tinha toda a característica ali de uma 5500 XT normal, só que o chip era mobile, era chip M. Só que naquele caso a gente não conseguiu falar nada negativo, porque o chip era compatível, tá? É igual, até deixei no comentário do vídeo, que é igual você comprar uma placa micro, né? Você compra ela micro, às vezes vai até pra um review, o review abre a placa, mostra o PCB tal, tá micro. Aí depois, uma nova remessa, você compra uma placa, tá com a memória Samsung, sabe? São diferentes, mas são compatíveis. Esse é o meu olhar técnico que eu tive, tá? Você pode falar que eu passei pano pra Pichal, você pode falar o que quiser. Meu olhar técnico foi esse, porque o chip respeitou todos os processos que tem o normal, tá? Só que ele foi feito pra mobile, simples. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, eu vou tentar não fazer muito corte aqui pra ficar mais natural pra vocês. Como vocês podem ver, quem entregou foi a Jadlog, comprado pela Terabyte, então é isso aí. Novamente, eu não lembro se é as Rocks, se é coisa... Provavelmente eu vou deixar no título, aí vocês vão ver. Não sei também, vamos ver. Tô abrindo aqui. Isso aqui não é nenhuma crítica às lojas, tá? É mais um pra gente ver mesmo, porque eu acredito que tem muitas coisas aí que é vendida que nem a loja sabe, sabe? O chinês pega e fala que é novo. Ah, vocês não viram o vídeo que a gente fez da 2080? Que fez o mod e tal? O dono da placa falou que comprou as memórias novas. O chinês falou, não, é 100% novo. Aí viu o vídeo lá, aí eu acho que ele tá em disputa, não sei como é que ficou o caso. Ó, é a Soca, eu já tô vendo aqui que é a Soca. Então assim, isso aqui até é pra ajudar as lojas, porque às vezes a loja nem sabe que é usado, que foi feito alguma coisa, sabe? Mas assim, por que eu escolhi essa placa? Porque a Asrock, ela não tem fama de fazer placa refraubish. Eu não conheço nenhuma vez que a Asrock deixou publicamente que eles fabricam placa refraubish, tá? Então a gente vai descobrir juntos aí se realmente ela tá no mesmo padrão, a Asrock, que é placa nova, 100% nova, ou se ela já tá começando a cair aí pra atender o mercado, se ela tá começando a fazer placa... Tô olhando ali, gente, que tá o meu retorno da câmera. Ou se ela já começou aí a ingressar no mercado aí de utilizar as placas que foram passadas na mineração, né? Ou seja, um chip, uma memória e tal. Então é isso aí, a placa tá aqui, continuando a abrir. Aqui, beleza. Aparentemente lacrada, tá aí beleza. E aqui só o manual, não vem mais nada. Até então, igual uma placa nova, tá gente? É... Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui, mas aparentemente tá de boa. Vamos abrir. Pessoal, eu vi que vocês comentaram também. É... Paulo, pega a X marca, Y marca. Essa aqui eu passei na frente porque é como eu conversei com vocês. É... Asrock, ela não faz esse tipo de placa, então eu tô curioso, tá? Minha curiosidade foi mais forte. Cara, até então a placa tá extremamente nova. Tá tudo novo aqui. Ó, tem... Tem as coisas lá que a gente comentou da... Que a Ryzen Mode tinha, a gente falou bem disso. Que a... A mansa é da pichautinha. E a terabyte. E asrock compradas no terabyte, isso mantém, ó. Os conectores. Isso aqui, se você mora perto da maresia, na praia, não tira, tá? Só tira o que tu vai usar e mantém. Então é isso aí. Protetor aqui, vamos destacar. E é isso. Ó, antes de abrir ela, eu vou jogar aqui no micros... Ó, primeiro o serial, tá? Podem ver o serial aqui. Jogar aqui no microscópio. Vou melhorar esse meu foco. Vou tirar a tampinha aqui do exoncitor. Ele tá atrapalhando a gente. Beleza. É... Vocês provavelmente agora devem estar vendo a imagem do microscópio que eu vou colocar essa imagem agora. Ó, a gente analisa aqui. O primeiro componente é o PWM. O PWM, ele é um OK, é um PWM normal. É... Tem algumas placas que vem com o chip ele usado. E aí é um chip que às vezes já tem até defeito. E eles colocam aqui o final M, que é de mobile. E aí a placa ficou horrível, sabe? Fica travando e tal. Mas não crasha, não dá artefato nem nada. E às vezes o cara compra uma placa dessa e nem sabe. E ela é uma placa nessas condições. É... Não tem nenhuma marca de solda, sabe? Tá zero. Aqui o lápis das rotas. Esse é express. O dourado 100%. Então é isso. Então o PCB aqui tá impecável, tá? Então eu acredito que até aqui a placa é 100% nova. É... Então... Só tem uma coisa aqui, ó. Que eu já peguei que eu... Que eu ia bater o martelo que era 100% nova. Mas ó, esse adesivo. Eu não tô gostando muito desse adesivo. Parece que ele tá meio levemente derretido. Ó, tá vendo? E geralmente adesivo derretido perto... Esses do 4 e do GPU é porque já foi feito... Pelo menos reflow, tá? É... Tá meio suspeito, tá? Tá... E ainda não vou concluir em nada, mas tá meio suspeito. Eu só consigo falar isso. Tá meio suspeito. Precisa adesivo aqui. Bom, vamos abri ela. Agora eu vou voltar pra câmera. A gente vai abrindo juntos aqui. Tempei o lacre agora. Ó, a placa está aberta. É... Vamos voltar lá pro microscópio. É... Aqui tá as memórias. Aqui tá o chip. E basicamente o que a gente vai analisar é aqui. Se as memórias, elas... É... São pintadas, né? É... Como que tá o aspecto dela. E a idade do chip. Eu tinha comentado antes de abrir a placa... Que parecia que os adesivos estavam meio... Com a... Com a cola do adesivo ruim. Só que... Aparentemente foi só o... Acho que talvez a pressão do parafuso na hora de... Parafusar aqui fez isso. Porque o chip ele tá impecável, tá? Já adianto isso aí pra vocês, ó. Não tem nenhuma marca aqui de fluxo, ó. Se tivesse alguma coisinha aqui a gente ia saber. Deixa eu dar uma olhada por cima aqui. Se a gente tem alguma coisa diferente. Aqui retrabalhada. Ó... Sinceramente... Não tô achando nada de... Possa determinar que essa placa aqui é usada não. Por enquanto, tá? Bom, vamos lá. Bom, aqui tá a memória. É uma memória da marca SK Hynix, tá? Ou Hynix, como o pessoal costuma dizer. A gente tem algumas numerações aqui. Eu... É... Caso você saiba... Você deixa nos comentários aí. Porque eu, pelo menos, não sei. É... As idades da Micro, da Samsung, a gente consegue pegar. Só que das SK Hynix, eu tentei determinar alguns padrões aqui. E não achei. Ela tem até uma tabela. E ela fala tudo que diz sobre esse dígito. Ela só não fala sobre esse de baixo. Que talvez revele a idade. Só que eu ainda não consegui determinar. Porque eu peguei memórias aí bastante antigas com esse dígito diferente. Peguei memórias bastante novas aí de placas que lançou há pouco tempo. Com... É... Assim, não faria sentido se isso aqui fosse a idade, tá? É... Então eu não sei determinar qual que é a idade dessa memória. O que eu posso determinar é a forma que ela trabalha e o aspecto se ela tá... Com o cara usado ou não. Então vamos lá. Aqui, logo aqui, você tem esse H, esse 5SG. A gente pula isso e vem pra esse número aqui, C8. Toda vez que você pegar e abrir uma placa de vídeo e tiver o número 8 aqui, tá? Ele representa aí que a memória é de 1 GB. Se for o número 4, é 512 MB. E se for o número 2, 256 MB, tá? Se for um 8, então é 1 GB. Como essa placa tem 4, então a gente tem uma placa de 4 GB. Aqui embaixo, a gente tem a frequência de trabalho dela. Esse R2C, você identifica que ela trabalha em 1.750 MHz. Que é o original dessa placa. Essa placa, ela realmente trabalha nessa frequência. Então tá ok. Você vai achar a SKRNX GDDR5 mais forte, que é o que usa em RX 580, 1.060, que é de 2.000. Aí aqui não vai tá o 2. Em vez de tá R2C, vai tá R4C, tá? Que é uma memória aí mais forte, tá? É, às vezes, você vai pegar a R4C nessas placas aqui, tá? Aqueles, provavelmente, não tinha a mais fraca e colocou a mais forte só pra dar saída, beleza? Então, é isso, tá? Tem mais informações de tensões, essas coisas, mas não vem ao caso. Falando de aspecto, a memória, ela tá com a cara nova, tá? Tá com a cara nova, só que a gente não sabe se ela é pintada. Vou até jogar pra câmera aqui, porque depois, na hora da edição, eu vejo qual que é a melhor imagem. Eu não vou raspar a memória ainda, vamos ir direto pro chip e agora vamos ver a data do chip, né? Vou pegar um papelzinho. Eu vou fazer pela câmera mesmo, aí se não der pra enxergar eu volto pro microscópio. Pelo menos por agora. Então, a gente tem esse código aqui, ó, 215-090-40-18, tá? Já vou adiantar logo pra vocês, a data, ela fica embaixo desse AMD e tá 21-46. É uma data boa, eu não consigo falar que é extremamente nova, assim como foi da Mancer, mas é uma placa aí que tá com a data ok, tá? Tá com data de chip novo sim, porque como eu falei, às vezes é chips que ficou guardado há algum tempo e eles não usaram de uma vez, eles guardaram e aí começou a dar a saída. Ou seja, é um chip novo, mas que não foi usado. Como tá na data de 2021, eu considero sim um chip novo, inclusive ele tá bem clarinho, tá? A gente só precisa checar essa numeração, pra ver se tá batendo com a oficial ou não e se esse número tem diferença ou não aí de extreme processos de cores, né? Mas sim, até então é um chip novo, tá? E é aquilo, né? Eu vi a comunidade inteira, eu já conversei com várias pessoas e todo mundo falando toda RX 550, né, é usada, não fabrica mais esse chip. Bom, a gente tá com um chip aqui claramente novo, tá? É um chip novo, 2021 aí, ó, é indo pra 40... 40... 40... 40... Vou fazer as contas aqui, contas... Você pegar o número 46 aí, vezes 7, que é a semana, vai dar 300 e poucos dias. Então assim, é 21 da data de 2021, só que no finalzinho, sabe? Tá no finalzinho ali. E... é isso. Então é praticamente 2022. E quem acompanhou o vídeo anterior, o chip da 4070 foi lançado em 2022. 4070, gente, acabou de lançar a 4070, vocês não tem noção. Acabou de lançar. Então não é porque o chip é do final de 2020, no final de 2021, que ele é antigo. Como eu falei, o chip da placa atual da NVIDIA, 4070, foi lançado em 2022. Se você procurar a review aí, tu vai ver que o chip foi lançado essa data. Só nos resta saber se esse chip, ele é original ou não com a, enfim, lançada RX 550 Polaris. Vamos pra tela do PC. Então, turma, como vocês podem ver, processador Lexa, 512 cores, 32 TMUs, 16 hops, 2 GB e GDDR5, 128 bits, tá? Lembrando que o gigas aí determina a BIOS e a densidade da memória que tiver ali, que isso aqui ele é alterado, tá? O restante é isso daí que vocês estão vendo. Bom, vamos lá, tá? Aqui a gente tem uma foto de um chip com o código 215-090-40-18. Vamos voltar lá pro nosso chip. Voltando aqui pro nosso chip, a gente tem 215-090-40-18. Lembrando que é só uma foto do Tech Power Up. Até então, tá batendo, tá original. Agora vamos de fato aqui na legenda aí do número. E novamente a gente repete o número. Como vocês podem ver, é uma placa de 2017, tá? Abril de 2017. Ah, e outro detalhe. Na foto deles aqui, dá pra ver, ó. A data, ó. 17 de 6, tá? Então é um chip de 2017 que tiraram essa foto. Exatamente bem no lançamento. E o chip que a gente tem aqui é de final de 2021. Diferente da placa da Pichal, essa placa da Terabyte aqui não tem nenhuma adaptação, vamos dizer assim. É 100% original. Ficou mesmo só da gente raspar a memória e ver se ela é pintada. E de verdade, eu acho que não é. Porque se os caras conseguiram um chip de 2022, praticamente, né? Pra que eles iam colocar uma memória usada? Sendo que o chip é a parte mais cara aí da placa, né? Pro vídeo não ficar muito longo, eu não vou demonstrar o que é uma memória pintada. Vai no vídeo da Pichal, lá pro final, eu mostro qual que é a referência de uma memória pintada. Mas essa aqui não é não. Então, turma, essas são as considerações finais aí da RX 550, a placa lançada em 2017 e ainda fabricando chips, tá? É, o chip novo. Eu tinha essa dúvida, era uma dúvida pessoal minha. Porque eu vejo muita gente falando, ah, não se faz mais chips polares. Não é fabricado mais, todos que tem no mercado são usados. E, assim, eu sei da... Eu sei a respeito das ROC, a gente nunca pegou nada das ROC, assim, zoado, sabe? Então, eu fui direto nessa pra matar a minha dúvida. Porque 80, 70% de mim diz que esse chip ia ser usado. Por toda essa falácia que tem no meio, sabe? Que as pessoas comentam, falam, só tem chip usado, não se fabrica mais, tal, tal. E realmente dá aquela impressão que só tem chip usado. Uma outra coisa que eu também achei que eu poderia encontrar era um chip de notebook, né? E, cara, sem palavras, placa 100% nova, chip novo, memória nova, solda impecável, tudo certinho ali. Eu vi o negócio do adesivo ali, mas provavelmente foi a força da própria mola ali que tirou ele um pouquinho. Porque embaixo do chip não tem nada de fluxo, tá? Tá zero, é 100% nova essa placa aqui. Então, aí, você que for comprar essa placa da SOC na Terabate, claro que vale lembrar que esse review vale só pra essa unidade. Mas, muito provavelmente, eles devem seguir aí o padrão. Pessoal, a gente vai fazer de mais placas aí, mas isso custeia dinheiro, tá? Eu compro essas placas do bolso, né? A primeira foi do Kaique, a outra eu comprei do... Na verdade, o escrito do Scanner me mandou, depois eu paguei ele, porque a placa ficou aqui. E essa eu comprei também, tá? E a outra eu acabei comprando do Kaique. Então, assim, essas placas eu compro e fico. Porque, assim, eu não sei qual que é a hora que a empresa vai se irritar comigo, essa é a verdade. E, assim como aconteceu com o caso do Teclab, eu acho que vocês acompanharam da Fox e tudo mais, é necessário ter a placa, porque se for pra laudo, eu posso me ferrar, essa é a verdade. Então, eu tô guardando as placas, e caso chegar nesse nível, né? Se a empresa realmente não gostar do conteúdo que a gente tá fazendo aqui, eu tô guardando todas as placas e as placas tão aqui, tá com número de série, tá tudo original. Do jeito que tá no vídeo, a gente não mexeu. E é isso, então, eu acabo que eu não posso vender elas pra comprar outras. Eu até pensei em sortear a Manse, pensei em sortear a Ryzen Mode, nada contra essas empresas, inclusive a Pichal foi até bem, mas a gente tem que nos resguardar, tá? É um conteúdo aí que, às vezes, vai ferir algumas pessoas, porque vocês viram, a gente abre aqui na hora, então não tem edição, e eu tenho que estar resguardado, tá? Eu tô mais fazendo esses conteúdos mesmo pra alertar vocês, né? Que tem placas aí usadas e tem placas novas. Como eu falei, do mesmo caso que eu falei da Ryzen Mode, eu tô falando dessa aqui. Essa aqui, muito provavelmente, muita gente vai falar que é placa usada, não compra, é placa usada, é de mineração, é isso e aquilo, e não é. Então, assim, o legal desse conteúdo, que até eu tô aprendendo com vocês, tô aprendendo com o canal aqui. Eu jurava que essa placa ia ter o chip usado, porque todo mundo tava falando que essa placa ia ter o chip usado. Eu espero que, assim, as empresas olhem o meu vídeo e, tipo, e se eu falar que a placa é usada, não fique brava comigo, tá? Vai reclamar aí com teu fornecedor de placa, de chip, de alguma coisa aí. E, claro, se você tá comprando e você já sabendo disso, aí paciência, né? Aí o problema já não é meu. Mas que use meus vídeos aí para o bem, tá? E você que é inscrito no canal ou você que tá chegando agora, eu sempre peço, gente, comenta no vídeo. O YouTube gosta que vocês comentem no vídeo. Cada vez que você comentar no vídeo, o YouTube entrega mais pra mais pessoas. Divulguem, joga nos grupos, joga nos grupos que vocês conhecem, divulga no WhatsApp, no Telegram. É, assim, espalha o conteúdo. Porque por mais que a placa eu não possa vender, talvez se o vídeo ele pegar bastante view, eu ganho do AdSense e o dinheiro do AdSense eu compro mais placa, tá? Então ajuda, tá? Faz o canal crescer aí porque eu não tô pedindo dinheiro, eu não tô pedindo pix, eu não fiz vaquinha, tá? Não tô fazendo isso. Mas de antemão, a única coisa que eu peço é que vocês comentem no vídeo, dê o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. E é isso. Obrigado a você que ficou até o final. Tamo junto sempre. E valeu!